A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as partes devem pagar a taxa judiciária ao fim do processo se houver essa previsão na legislação estadual, mesmo que tenham feito acordo antes da sentença. No caso analisado, a execução foi extinta após acordo entre as partes para quitação do débito, tendo a sentença determinado, o levantamento da penhora de imóvel e o pagamento de custas finais pelos executados, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Estadual entendeu que a taxa judiciária não se enquadraria como custas remanescentes e deveria ser paga. No STJ, as partes alegaram que a definição de custas remanescentes engloba todos os valores devidos ao final do processo, incluindo a taxa judiciária cobrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles alegaram que o Código de Processo Civil tem o objetivo de incentivar a autocomposição de forma a exonerar os litigantes de boa-fé do pagamento das custas processuais remanescentes, caso busquem um acordo antes da prolação da sentença. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que se determinada legislação estadual prevê o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo, como ocorre, por exemplo, no Estado de São Paulo, as partes não estarão desobrigadas de recolhê-la, já que não se confunde com as custas processuais e, portanto, não se enquadra no conceito de custas remanescentes. Legenda Adriana Zanotto